Filha da puta, gente, uma vez eu já contei isso. A gente no Ratinha. Eu não vou lembrar, o que que é? E me entrou o tio com o chimpanzé do circo. E o cara com o puta chimpanzé, meu, com uma corrente. E aqui o circo, Orlando Orfei, com o chimpanzé, o Marquinto do chimpanzé do circo. Bicho, daqui a pouco eu tô sentado. Ah, esse filho é da puta. É, eu ouço. Eu imitei. Ele agachado imitando o chimpanzé. Eu não lembro disso. Aí começou o Jap e comecei eu, irmão. Assim, assim. Fiz isso? Fez pra caralho. Mano, aí começou o Jap e eu... Mano, esse chimpanzé deu um bizinho nele. Mano, ele começou a arrastar o cuidador dele. Não sei como chama. Adestrador. O manobrista dele. O manobrista. Mano, ele deu uma catada no cabo da câmera, assim. Ele trouxe o câmera, veio junto. Eu não lembro disso. Você não lembra, Ceará? Porra, ele trouxe o câmera. A hora que o câmera chegou perto, ele dava no câmera, assim. Eu, caralho... Surtou o chimpanzé. A roupa foi minha, não lembro. Pô, foi... Você começou, mas foi nossa. Mano, câmera pro chão. Mano, o macaco virou o demônio. É, quando, louco? Olha o chimpanzé. Quebrando câmera. É, não. Quebrou câmera, bicho. O macaco saiu correndo e o cara puxando. Isso é o vivo. Não, era gravado. A gente gravava. É, vamos receber o chimpanzé. Mano, a hora que o chimpanzé saiu correndo, tudo destruído. O ratinho. Esses filha das putas. Como é que ele falava? Olha o que vocês fizeram a gente. Nós. Bicho, isso aqui chorava de rir. Olha, eu dei uma...